Salve rapaziada do FUT015, eu sou o Guibispo e estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês. E hoje com o réu passado pela sétima, sétimo jogo já né? Ou sétima vitória? Sétimo jogo. E o time do Atlético Maneiro de Laranjal Paulista né? Falaram que vai ganhar, vai tirar os meninos aqui. Hoje estamos em um campo secreto, poucos sabem onde que é aqui. E o nosso árbitro vai ser nada mais, nada menos que eu mesmo. E com a ajuda deles aí que eles vão me ajudar, porque aconteceu imprevisto. Demorou? O time do réu passado aí com o goleiro Marquinho, Léo Miguel e uma mudança aí que é o Marquezinho. Vamos ver se... Vini Marquezinho. E o time do Atlético Maneiro com o Leandro Júlio e o goleiro Cardia. Cardio ou Cardia? Cardia. Goleiro Cardia. Demorou? Deixa o like, valeu, partiu, bora começar. É, esse meu grau, valeu, tá fechadão com o FMP do Trembala. Começa a partida aqui na Arena Secreta e o time do Atlético Maneiro já vai pra cima ali. Tocando mais a bola. Estamos aqui num campo diferente que não podemos citar nomes hoje. E o time do Real passada ali com uma grande mudança E saiu ali lateral para o time do Atlético Maneiro E já usou a experiência aqui o Atlético Maneiro Vai tentar a batida E agora Sobrou ali pro Ali o Atlético Maneiro Tentou um passe diferenciado ali Quase deu certo E tá uma correria aqui no jogo hoje A bola ali com o Marquezinho Ele que vai pra cima do Lê Será que ele vai tentar a batida? Tentou Bela bola do Cardi ali Pra você que tá entrando aí O time do Real passada com uma grande mudança aí Marquezinho e Léo Miguel O goleiro Marquinho continua E o Leandro, Júlio e o goleiro Cardi aí O Leandro tentou um passe aqui pro Júlio Jogou a bola na frente Lateral para o time do Real passada Aqui é um campo um pouco maior É hoje que você vai ver se cansa ou não Ali o Marquezinho já Já vemos sinais de cansaço O jogo virou a bola pro Léo Miguel Tentou uma batida E o Lado Olha o gol Léo Miguel Léo Miguel O nome dele Ali o time do Atlético Mariano já tentou a batida novamente 1x0 para o time do Real passada Com um belo gol Do Léo Miguel Marquezinho pedalando Lateral pro Passada com o Mane E o Leandro vai tentando uma jogada individual aqui Em cima do Marquezinho Marquezinho que marca bem Deixou de calcanhar Uma bela bola E agora é um contra um Agora é um contra um Agora é um contra um Olha a batida Bela defesa Agora é contra-ataque Agora é contra-ataque Virou a bola pro Júlio Segurou Bela recuperação do Do Léo Miguel Lateral para o time do Desculpa Tentar achar algum lugar Aí o Júlio com a bola Tentou um belo passe O Leandro ali deixou Deixou a bola passar E deu certo Epa Eu vi Ali o Marquezinho com a bola Vindo pra cima Segurando um pouco mais o jogo Pra você que tá chegando aí 1x0 pro time do Do Real passada Marquezinho Bela bola Pro Marquezinho Tentou um belo chute ali Fala Fernandão Moldada de campo É O menino tu falou Que tava muito curto pra correr Aí nós aumentou o campo He he Time do Atlético ali Tocando mais a bola Goleiro Flá Marion ali Uma lenda do rei do futsal ali Salve Flá Salve Lê E ali Lateral para o time do Do Real passada Xuxa O que você tá achando do jogo? Ali o Marquezinho Que vai pra cima Ele vai dar um gás agora Ele pedalou Em cima do Leandro Olha Epa Deu certo hein Deu certo Bela marcação Agora é dois contra um Agora é dois contra um O Júlio vai pra cima Deu certo Epa Não sei Sei lá Só falei Epa Saiu do ar Não sei Não dava pra ver daqui Virou o jogo do Tentou a matira Um belo chute Marquinho Bela defesa do Marquinho Ali o Marquezinho Já com a bola Belo chute do Júlio Marquezinho querendo correr O Léo Miguel pedindo Pedindo calma Lembrando aí Olha os caras Cornetando o Vinícius aqui Falou que tava muito ruim E sacaram ele E o Léo Miguel vem pra cima Será que ele vai bater? Olha a batida Um biquinho malicioso E escanteia ali pro time do E agora? Os meninos Usam experiência aí Marquezinho segurando a bola Marquezinho segurando a bola ali Virou o Bob Marquinho Lembrando que a partir Agora nesse primeiro tempo Marquinho só pode Não pode encostar mais na bola Ele vai tentar o lançamento Bela recuperação do Júlio Será que vai sair? Lateral pro time do Real Passada Júlio aqui pedindo Uma parada técnica Marquezinho com a bola Ele vai tentar a batida Um belo chute Lateral para o time E acaba o primeiro tempo E começa o segundo tempo Aqui na arena misteriosa Arena secreta E o Marquezinho já vai pra cima Tentou um belo chute ali E a bola vai sobrar Nas mãos do goleiro Cardia Lembrando aí Que tá 1x0 pro time do Real Passada Tentou uma jogada É uma bela estratégia O Léo será que ele vai jogar na correria Ele jogou na frente Será que vai ganhar? Bela jogada Tentou Olha a batida Pra fora E o Léo ali O time do Atlético O time do Atlético Que vai correr atrás Agora do resultado Tá 1x0 Dá pra chegar E dá pra virar Um belo passe Bela pressão do Léo Boa Léo Depois eu que vou ter que buscar E tentou a batida Belo chute ali Bela defesa do Marquinhos Essa foi Hã? Escanteia livre também Seus fãs né Xixá E um belo chute Marquinhos ali segurou Segurou tranquilo Léo Miguel Léo Miguel vai pra cima ali Um belo drible pra cima do Leandro Será que ele vai tocar? Tocou Marquezinho Bela defesa do Cardia Léo Miguel Nossa Lateral pro time do Real Passada Lembrando que é livre E a gente filmou aqui Viu Léo Marquezinho pedalou Um belo chute Ele vai tirar o gol Marquezinho 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 Valeu Valeu Vini Carreirinha Já era 2x0 Pro time do Real Passada Leandro tentou Jogar Uma outra Uma Uma outra estratégia Aí 2x0 Pro time do Real Passada Lembrando que dá pra chegar Em segundo Você pode fazer Dois gols Que fácil Leandro vai tentar a batida Ele que chuta bem Agora complicou Para o time Já saiu ali Leandro Leandro Sobrou a bola no pé do Léo Miguel Uma bela jogada Será que ele vai bater com a esquerda? Ele cortou Dois contra um Olha a batida Bela defesa do Cardia Agora é Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Bela recuperação Do Marquezinho ali Agora é um contra um Ele cortou bem Será que ele vai bater? Hoje sim Hoje sim Hoje não Agora é contra-ataque Agora é dois contra um Agora é dois contra um Um belo corte Será que ele vai bater? Bela defesa do Marquinhos E o jogo esquentou aqui Leandro Miguel Agora é dois contra um Novamente Real passada Já vai para cima Hoje sim Hoje sim Será? Será? Olha o gol Marquezinho falou Que vai chegar Na minha carreira Aqui ali 3x0 Para o time do Real passada Por enquanto Encaminhando para a sétima vitória Mas lembrando que dá para empatar E se empatar é shootout Ou em segundo Você pode fazer o gol Ali o Leandro tentou Tentou um chute ali Do meio de campo Foi cruzar Marquezinho Marquezinho segurando mais agora 3x0 Indo para a sétima vitória Quem será que vai parar os homens? E Marquezinho está querendo correr Bela recuperação do Júlio Será que ele vai bater? Olha a batida Para fora Por cima ali dos gols do Marquinhos Marquezinho parece que está meio ruim Aquela jogada Olha o Léo Miguel Passou pela Avenida Ilhosta Luiz Olha a batida Olha o gol Léo Miguel O nome dele 4x0 Para o time do Do Real Passada O Júlio ali com a bola Para você que está entrando aí 4x0 Para o time do Real Leandro vai para cima Do Marquezinho Vai tentar uma jogada individual Não vai deixar a bola sair Será? Isso Canteio para o time do Atlético Valeu O Júlio com a bola Será que ele vai tentar a batida? A bola ali Vai sobrar com o Marquinhos ali novamente Agora a bola ali com o Léo Miguel Ele que vai para cima Parece que o menino está afim de correr hoje Jogou a bola para frente Bela recuperação do Leandro ali Marquezinho está morto Mas ele está pedalando Tocou a bola para o Léo Miguel Já o Passada tabelando mais ali Será que ele vai tentar a batida? Será que vai tentar um bitinho individual? Bela marcação ali do Do Júlio Do Leandro Leandro segurando mais a bola O Júlio vai Vai tentar a jogada individual E acaba o segundo tempo Chegamos a mais um final de vídeo aqui para vocês Nesse frio Primeiramente queria agradecer ao time do Atlético do Mariano Que vieram lá de Laranjal Nesse frio Muito obrigado aí por aceitar o meu projeto É o Passada aí pela sétima vez Vai pela oitava Só que agora vem o momento Aquele momento Quem vai desafiar? Fala mais perto do que eu Ei Vitão A Jax tinha teca Ai Quero ver se o time de A Jax vai tirar o time do Real Passada Demorou? Deixa o like De verdade Queria agradecer ao Xuxa aí Que me ajudou com o tempo Muito obrigado Partiu Valeu Oof